Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha farofinha de couve. Minha mãe falou que está morrendo de vontade de comer farofa de couve e eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Mas antes pessoal, eu quero agradecer a todos que têm se inscrevido no canal, aqueles que têm deixado o like, aqueles que têm apertado o sininho. E quero falar também sobre as pessoas que estão junto comigo, que estão me ajudando, que seria o Jean, o Ebert, que são pessoas que me ajudam sempre. Como eu falei, eu tinha o Ebert, que faz edição dos meus vídeos e agora também o Jean. Então agora eu estou com o Ebert e com o Jean. Vocês devem estar se perguntando, poxa Pedrina, mas por que dois editor? Não, gente, não é porque eu tenho dinheiro para pagar dois editor. É que o Ebert agora começou a faculdade e muitas vezes ele não tinha tempo, não tem tempo de fazer edições, né? Então o que acontece? Eu estou com o Jean e o Ebert porque quando um não tem tempo, o outro está ali para não ficar sem edição. Mas todo começo é muito difícil, viu gente? Às vezes a gente tira dos nossos orçamentos para estar acertando com o nosso povo porque tudo que a gente faz hoje é porque a gente precisa, né? Mas não é fácil. Todo começo, vocês sabem do que eu estou falando, é muito difícil. Todo começo é muito difícil. E quando a gente entra em qualquer coisa, a gente tem que pensar positivo. É difícil? É. Mas a gente tem que pensar positivo. Então eu quero agradecer o Jean, que está aí com uma edição assim muito top. Jean, parabéns, você tem se dedicado muito. Quero agradecer o Ebert também, que desde o começo que está comigo. E a Luciana, que me ajuda a gravar meus vídeos, né? Agora, como eu estou aprendendo a gravar sozinha, quando é receita pequena, eu tento fazer sozinha. Mas quando é uma receita grande, aí eu peço para ela vir me ajudar. Então é isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos que têm me ajudado, que têm ido lá no meu canal, se inscrevido, deixado o like. Mas eu continuo pedindo, gente, se inscrevam. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam. Eu preciso muito de vocês. E eu já volto para nós começar a fazer a nossa farofinha de couve. Então, pessoal, quem precisar de edições, o contato do Ebert e do Jean está nas descrições dos meus vídeos, tá? Agora vamos lá na nossa farofinha. Agora vocês só vão ver minhas mãos, tá, gente? Bom, pessoal, aqui eu tenho 10 folhas de couve média. Alho e cebola. Um pouquinho de colorau. Pimentão. Um pouco de bacon. E um pouco de calabresa. Agora vamos lá, pessoal. Eu vou colocar um pouco de óleo. Na panela, um pouquinho, gente. Porque em seguida vai o bacon. Agora vamos colocar o bacon. Esperar fritar bem. Esperar fritar bem. E eu já volto com o próximo passo. Pessoal, já fritei o bacon. Agora vou colocar a linguiça. O alho e a cebola. Esperar fritar um pouquinho a linguiça. Esperar fritar bem a linguiça. Em seguida, vamos colocar a couve. Pessoal, eu já volto com o próximo passo. Ó, pessoal. Já fritei o bacon. A linguiça. O alho e a cebola. Agora, eu vou colocar o colorau. Um pouco de colorau. Tem gente que não gosta, viu, gente? Mas eu gosto de um pouquinho de colorau. Pra dar uma corzinha. Fica muito legal. Agora, pessoal. Vamos colocar a couve. Curar bem. Esperar secar toda a água. Que tem na couve, né? Que ela sai um pouco de água. O sal é muito bom. Ó, tem gente que não coloca sal. Eu vou colocar só uma pitadinha de sal. Pra não ficar muito sem sal. Porque depois vai a farinha. Ó, gente. Só uma pitadinha. Tem gente que não coloca porque já tem o bacon. Porque tem sal. Já tem a linguiça. Pessoal, ó. Tá ficando uma delícia. Olha, gente, ó. Estão vendo? Tá ficando uma delícia. Pessoal, vale lembrar que eu tiro essa pelinha da linguiça calabresa, viu? Ó, essa pelinha eu não gosto de deixar. De deixar. Eu tiro. O pessoal tá cheirando. Tá me dando até fome. Pessoal, ó. Eu peço desculpa qualquer falha. Porque eu tô começando a aprender a gravar. Tem coisinhas assim que ainda falta muito. Mas devagar eu chego lá, pessoal. Amanhã eu vou ter um bolo de chocolate com prestígio de encomenda. E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Mas esse a Luciana precisa vir me ajudar. Porque é meio complicado pra eu me gravar sozinha. Eu vou pedir pra Luciana vir me ajudar. Agora, pessoal, eu vou colocar o pimentão. Tem gente que coloca coentro. Eu gosto de colocar coentro. É que eu tô sem coentro hoje, viu, gente? Eu fui pegar meu coentrinho na geladeira. E já tava meio que estragado. Eu esqueci de colocar no tapauézinho. Que eu costumo colocar no tapaué. E colocar no friso. Eu esqueci. Pessoal, ó. Já tá quase bom. Muito bom. Essa vai ser a nossa jantinha. Depois eu vou fritar um bifinho. Pra nós jantar. E eu vou mostrar a nossa jantinha, tá? Minha jantinha. Então, minha mãe. Pessoal, olha. Olha, prontinho pra... Agora eu vou passar a farinha. Já volto pra mostrar pra vocês como que eu passo a farinha na coça. Pessoal, vamos lá. Fazer a farofa. Ó, farinha a gosto, tá, pessoal? Gente, tá uma delícia. Muito bom. Eu gosto mais ou menos. Nossa, que delícia, gente. Nossa, muita farofa. Dá pra jantar e pro almoço amanhã, viu, gente? Muito bom. Pessoal, eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa farofinha. Pessoal, olha a nossa farofinha de couve com beijo e linguiça. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Olha, tá uma delícia. Maravilhoso. A minha família, quando vem fazer feijoada, eles gostam que eu faço pra comer com feijoada. E eu volto pra mostrar pra vocês a nossa jantinha. Tô terminando de fazer e já volto, pessoal. Pessoal, essa é a nossa jantinha. Tem um bife. Tem dois bifes na frigideira que não vai óleo. Um arrozinho. E o feijãozinho que tá nessa panela, gente. É essa a nossa jantinha de hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado da farofa de couve. Que é muito boa. É uma delícia, viu, gente? Pessoal, passem lá. Se inscrevam. Eu preciso de vocês. Ela vai fazer oração porque ela não janta. Ela não almoça. Ela não toma café sem fazer antes a oração dela. E até a próxima receita. E até a próxima receita.